Olá, Felipe Martinez aqui. Vou mostrar algumas possibilidades de improvisação usando os modos sobre cantaloupe. Então aqui temos a forma da música, os acordes, e aqui eu já coloquei sobre os acordes os modos mais utilizados. Então, sobre os acordes menores, tanto o Fm quanto o Ré, é muito comum a gente utilizar o modo dórico sobre eles. E sobre o acorde dominante, que é o Ré bemol 7, é muito comum nós usarmos o Mix Olídio ou o Mix Quarta Aumentada. Também podemos misturar os dois, que fica bem bacana. Existem outras possibilidades também que deixam a coisa mais temperada. Então, por exemplo aqui, se a gente tocar um Fm6 no lugar do Fm7, podemos utilizar o modo dórico com sétima maior sobre esse acorde. E este aqui também, o Ré menor também. Nós podemos usar o dórico com sétima maior. Se a gente quiser tocar sobre o Fm7, o dórico com sétima maior, também pode. Vai ter aquele choque da sétima menor com a sétima maior. Mas é interessante analisar aí a sonoridade e ver se esse choque aí para o teu som combina ou não combina. Se é isso que você quer dizer ou não. Ok? Então, experimente. E eu costumo muito usar também aqui, de uma forma bem mais dissonante, aqui no Ré menor 7, que é a escala de tons inteiros de Ré bemol. Então, Ré bemol tons inteiros sobre o Ré menor 7. Causa um efeito bem interessante. Experimente. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Primeiro, com a forma mais básica da improvisação. Depois, utilizando umas misturas de escalas e modos, que eu citei agora. Fé menor, dórico. Mixolide no Ré bemol. Ré menor, dórico. Fé menor, dórico. Outra opção no Fé menor também é a penta-blus menor. Ó, penta-blus. Mixo 4ª metada no Ré bemol. Ré menor, tons inteiros. Dórico com o sétimo maior. Em cima do Fé menor. Mixo 4ª metada no Ré bemol. Misturando com o Xolídio. Dórico com o sétimo maior no Ré menor. Ok, se gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com o pessoal. Felipe Martinez aqui. Até mais! Música 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 Música